Cara, a metade! Com você eu fiz amor, eu fiz paixão, me enlouqueci Deixei meu coração me dominar e me perdi Mas no fundo foi a coisa mais gostosa em minha vida Pra você eu já me deixei, já me entreguei, saí de mim Nem sei se com alguém alguma vez já fui assim Entre todas as belezas você foi a mais bonita E ilusões a gente faz, quando não tem a gente inventar Mas como você não dá pra comparar Que saudade do teu jeito de fazer carinho Foram beijos e desejos, uma louca sedução E a vida com você é feita de emoção E é por isso que até hoje eu estou sozinho Te quero de novo, eu quero te amar Me deixe em teus sonhos, me deixa voltar Não faça maldade, não dê que a saudade não vai me deixar Eu quero um abraço, pra quem me negar Me deixe em teus braços, me deixa ficar Me dê um momento nos teus sentimentos Que eu quero te amar Pra você eu já me deixei, já me entreguei, saí de mim Nem sei se com alguém alguma vez já fui assim Entre todas as belezas você foi a mais bonita E a gente faz, quando não tem a gente inventar Mas como você não dá pra comparar Que saudade do teu jeito de fazer carinho Foram beijos e desejos, uma louca sedução E a vida com você é feita de emoção E é por isso que até hoje eu estou sozinho Te quero de novo, eu quero te amar Me deixe em teus sonhos, me deixa voltar Não faça maldade, não dê que a saudade não vai me deixar Eu quero um abraço, pra quem me negar Me deixe em teus braços, me deixa ficar Me dê um momento nos teus sentimentos Eu quero te amar Eu quero te amar Me deixe em teus sonhos, me deixa voltar Não faça maldade, não dê que a saudade não vai me deixar Não faça maldade, não dê que a saudade não vai me deixar Eu quero um abraço, pra quem me negar Me deixe em teus braços, me deixa ficar É o momento nos teus sentimentos Eu quero te amar Eu quero, eu quero te amar Te quero de novo, eu quero te amar Me deixe em teus sonhos, me deixa voltar Não faça maldade, não dê que a saudade não vai me deixar Eu quero um abraço, pra quem me negar Me deixe em teus braços, me deixa ficar Me dê um momento nos teus sentimentos Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Louca, sedução Era de noite, era de dia, sentia muita dor Era o meu coração, que não batia bem Sem amor, sem prazer, sem ninguém Você me acolheu, você emocionou Daí então, meu coração, se apaixonou Um grande amor, pode curar, a voz de uma paixão Você chegou, ilumitou, a minha escuridão Tem gente que odeia, a gente chega e roga pra cá Tá bom demais, amor, sem melhorar, estraga Um grande amor, pode curar, a voz de uma paixão Um grande amor, pode curar, a voz de uma paixão Eu quero te amar, a voz de uma paixão Não quero mais sofrer Era o meu coração, que não batia bem Sem amor, sem prazer, sem ninguém Você me acolheu, você emocionou Daí então, meu coração, se apaixonou Um grande amor, pode curar, a voz de uma paixão Você chegou, ilumitou, a minha escuridão Tem gente que odeia, a gente chega e roga pra cá Amor demais, amor, sem melhorar, estraga Eu estava mal, de baixo astral Abandonava o amor Era de noite, era de dia Sentia muita dor Era o meu coração, que não batia bem Sem amor, sem prazer, sem ninguém Você me acolheu, você emocionou Daí então, meu coração, se apaixonou Um grande amor, pode curar, a voz de uma paixão Você chegou, ilumitou, a minha escuridão Tem gente que odeia, a gente chega e roga pra cá Amor demais, amor, sem melhorar, estraga Um grande amor, pode curar, a voz de uma paixão Você chegou, ilumitou, a minha escuridão Tem gente que odeia, a gente chega e roga pra cá Tá bom demais, amor, sem melhorar, estraga Um grande amor, pode curar, a voz de uma paixão Você chegou, ilumitou, a minha escuridão Tem gente que odeia, a gente chega e roga pra cá Tá bom demais, amor, sem melhorar, estraga Valeu, muito obrigado Ô moçada, olha que sucesso que vocês fazem Todo mundo canta sua música A mulherada falta jogar Nossa, quanta coisa Bonito, né? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Bom, gente, o que você vai receber aqui hoje Vocês todos vão receber É o aplauso mais carinhoso de São Paulo Que é o aplauso do especial sertanejo Palma pro cara metade Muito obrigado Obrigado, gente, obrigado Valeu, maçã Salão Não deu pra evitar a separação Não deu pra evitar a separação Não deu sem ver ao certo o que aconteceu Cansei Preciso de um tempo pra cuidar de mim Tirar da minha vida as marcas do passado Lamento, mas não deu pra ficar ao teu lado Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender Mas sinto que a minha vida sem você está um passo da felicidade Agora vou viver Agora vou viver É sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Como o ditado diz Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Não volto atrás Só sei que teu amor Não quero mais Preciso de um tempo pra cuidar de mim Tirar da minha vida as marcas do passado Lamento, mas não deu pra ficar ao teu lado Não sei Não sei Talvez um dia eu possa me arrepender Mas sinto que a minha vida sem você está um passo da felicidade Agora vou viver É sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Sozinho Sozinho Não volto atrás Só sei que teu amor Não quero mais Agora vou viver Agora vou viver É sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Só sei que teu amor Não quero mais Agora vou viver Agora vou viver É sem ter medo Vem comigo De ser feliz O que passou, passou O que passou, passou Como o ditado diz Vou seguir Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Só sei que teu amor Não quero mais Não quero mais Não quero mais Vem comigo Vem comigo Vem comigo Era de noite Era de dia Era de dia Sentia muita dor Era o meu coração Que não batia bem Sem amor Sem prazer Sem ninguém Você me acolheu Você emocionou Aí então Meu coração Se apaixonou Um grande amor Pode curar A dor de uma paixão Você chegou Iluminou A minha escuridão Tem gente que odeia A gente xinga E roga braga E roga braga Tá bom demais Amor Se melhorar A história Um grande amor Pode curar A dor de uma paixão Você chegou Iluminou A minha escuridão Tem gente que odeia A gente xinga E roga braga Tá bom demais Amor Se melhorar Estraga Vou te beijar Quero te amar Adoro amar você Aquela dor Se me passou Não quero mais sofrer É no meu coração Que não batia bem Sem amor Sem prazer Sem ninguém Você me acolheu Você emocionou Daí então Meu coração Se apaixonou Um grande amor Pode curar A dor de uma paixão Você chegou Iluminou A minha escuridão Tem gente que odeia Tem gente que odeia A gente xinga E roga braga Tá bom demais Amor Se melhorar Estraga Estava mal Estava mal De baixo astral Abandonava o amor Era de noite Era de dia Sentia muita dor Era o meu coração Que não batia bem Sem amor Sem prazer Sem ninguém Sem prazer Meu tempo Você me acolheu Você emocionou Daí então Meu coração Se apaixonou Um grande amor Pode curar A dor de uma paixão Você chegou Iluminou A minha escuridão Tem gente que odeia A gente xinga E roga braga Tá bom demais Amor Se melhorar Estraga Um grande amor Pode curar A dor de uma paixão Você chegou Iluminou E não A minha escuridão Vem aí Cara Meu meio Texto Música E não dá mais pra ficar, só mesmo que esse caminho é o homem e dá. Vem me dar um beijo, só só o teu jeito que caiu, que me deixa assim melhor, por favor, para que eu vou me acabar. Vem me dar um beijo, só só o teu jeito que caiu, que me dá. Vem me dar um beijo, só só o teu jeito que caiu, que me deixa assim melhor, mas eu tô só vindo aqui, eu vou me acabar. Vem me dar um beijo com as coisas Eu espero que ainda não se encontre Se eu derrubar de um relógio Eu vou me chamar Minha galera Eu não que sou Eu vou me chamar Eu vou me chamar Eu não que sou 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 Tchau. 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 mas tem mais, tem mais tem mais tem mais quem está apaixonado porque eu sou esse campeão de ser amado é tão bem lindo uma mulher que não quer mais cantar é meu sentimento uma pessoa até que a hora está com o livro é meu governo uma mulher que entende o fogo mais no fundo o coração não quer as coisas mais que lhes do mundo é amor e liberdade chamar de beijo na sua vida toda mulher que entende todos os pais e quem souber incidiar seu povo todo o povo cariça eu não quero sentir uma desculpa que fez se foi você me dá recolhido assim me deixa te eu vou não eu sou pra ti e tem o amor que você é eu sou pra ti eu sou eu sou eu 지금 do teu coração não quer ser eu sei que você me dá eu sou eu sou você eu sou eu sou eu sou eu sou A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar, eu te quero Deixa eu te sentir, deixa eu me iludir, eu te quero Deixa eu ser um só, deixa eu mais um só, eu me amo Deixa eu te dizer, vou por você, eu te amo Deixa eu te ver, deixa eu te ver Deixa eu te ver Deixa eu te ver, deixa eu te ver Eu pensei que fosse amor, meu grito de paixão Pensei que era verdade o que era fechou Deixa eu te ver, deixa eu te ver Deixa eu te ver, deixa eu te ver Deixa eu te sentir, deixa eu me iludir, eu te espero Eu sempre me espero Seja sedução, seja uma ilusão, eu me engano Seja o que quiser, vou por você, eu te amo Seja o que quiser, vou por você, eu te amo Seja o que quiser, vou por você, eu te amo Seja o que quiser, vou por você, eu te amo Deixa eu te ver, deixa eu te ver Deixa eu te ver, deixa eu te ver Vem, deixa eu te sentir, deixa eu me iludir Eu te espero, eu sempre venho te esperar Seja sedução, seja uma emoção, eu me jago Seja o que quiser, como você, se eu se falejo, eu te amo Seja o que quiser, como você, se eu se falejo No violão, Vagninho Nos teclados, Samir No bandeira, o Marcelo Muri No contrabaixo, visual novo, de óculos, bonitão Marcelo CQ E no surdo, Pepe Cavaquinho e voz, eu, Vavá Não, não, eu vou apresentar E na voz bonita do cara metade, o Vavá Vavá, Vavá Bom, nós vamos para os comerciais, está combinado aqui, está combinado Nós vamos para os comerciais, mas eles voltam após os comerciais É a festa do Esquecial para todo o Brasil E nós estamos aqui num papo gostoso com o cara metade Toda a equipe aqui Se gradista, seu danço em samba, que é uma maravilha Não, o Samir gosta de fazer uma coisa Nos shows, a gente quer fazer no final a coreografia da dança do cara metade Ele já vira bunda e começa a rebolar Agora você vai rebolar Faz, faz, faz Vamos fazer, vai Ele gosta, ele gosta Nós desejamos para vocês Um bom domingo Um bom domingo E sábado que vem a gente está de volta aqui no Record Às 10 horas da noite, depois do Leão Livre Um bom domingo a todos E fiquem com o cara metade É, eu estou aqui no Especial sertanejo Para dançar a dança do cara metade Menina, não dá mais para ficar sozinho Eu estou querendo seu carinho Venha logo, vem me dar Vem me dar um beijo gostoso Do seu jeito carinhoso Que me deixa assim bem gosto No teu corpo, por favor Daqui eu vou me acabar Vem me dar um beijo gostoso Do seu jeito carinhoso Que me deixa assim bem gosto No teu corpo, por favor Daqui eu vou me acabar Daqui eu vou me acabar Minina, não dá mais para ficar sozinho Eu estou querendo seu carinho Venha logo, vem me dar Vem me dar um beijo gostoso Do seu jeito carinhoso Que me deixa assim bem gosto No teu corpo, por favor Daqui eu vou me acabar Vem me dar um beijo gostoso Do seu jeito carinhoso Que me deixa assim bem gosto No teu corpo, por favor Daqui eu vou me acabar Eu sou o seu Eu sou o seu Eu sou o seu Mãe que é grávida e é sensual Eu sou uma tímida, eu sou filho, eu sou filho, que legal Eu sou tua saída, sou teu filho E ver só seu bebinho aparecer E o índice que você vê A que difícil é É igual a paz, neném Vê que você faz, sou negra Mexe, mexe, sem parar No balanço do seu pai Eu sou a mãe, eu sei Fique bem à vontade Remete, criança, irmão, já dança Não quero a mensagem Eu sou tua saída, eu sou tua saída Eu sou tua saída, eu sou tua saída Não dá pra mim, eu sou filho, que legal Eu sou tua saída, eu sou tua saída Eu sou tua saída, eu sou tua saída Eu sou tua saída, eu sou угod груnn Memete, luas dele, caneta Não dá pra mim, eu sou tua saída Eu sou tua saída, eu sou tua saída Pra mim, eu souökê, que curade, minha beleza Eles têm um acaso, que eram claras E me liksom,utua, que eu sei Quero ver! 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 Quero ver!